Tô felizão, os moleque na quebrada tão focado nos cabelos, dando o prato nos parceiros pra ficar lidão Que depois de todo esforço dá uma força pra coroa, já saiu da vida no que agora tá firmão Rapaziada mano, então velho, como vocês estão vendo aí rapaziada, ganhei um kit gamer da Trust Gaming galera Eles estão patrocinando o nosso canal aqui rapaziada Como vocês estão vendo aí, eu tô fazendo um unboxing pra vocês, tá ligado? Na real já fiz, só tô gravando o áudio por cima, tá ligado? Rapaziada, a Trust Gaming mano, é uma loja galera, muito, loja não, é uma marca né rapaziada Pra se dizer assim, muito foda mesmo mano Pra você que tá procurando periféricos game, teclado, mouse, fone, cadeira, pc Mano, vai na Trust Gaming que eles estão patrocinando o canal E mano, creio que eles vão ter um preço bem da hora pra vocês O link da loja deles vai estar aí na descrição, tá ligado? O site deles também vai estar na descrição e a página deles, Instagram, vai estar tudo aí pra vocês rapaziada Então mano, galera, vamos lotar as redes sociais deles mano Hashtag, vim pelo Fabio Gameplays Vamos lotar lá rapaziada, beleza? Como vocês viram aí galera, como vocês estão vendo Ganhei um fone, um mouse, um teclado Galera, muito top mesmo mano, tá ligado? Os produtos dos caras é muito foda, eles mandaram o produto pra gente tá fazendo unboxing aqui no canal Porque mano, vocês concederam isso, tá ligado? Vocês que estão inscritos me ajudaram a ganhar esse kit top mano Galera, então mano, quem sabe eles podem fazer um sorteio pra vocês que é inscrito galera Sim mano, tomara que eles façam rapaziada Então pra isso mano, vocês tem que ir bastante nas redes sociais deles mano Principalmente na página do Facebook mano Galera, se você não tem Facebook e tem Instagram Comenta lá no Instagram deles galera Vim pelo Fabio Gameplays, faz um sorteio para os inscritos, tá ligado rapaziada? Que com certeza eles vão estar entrando em contato comigo, tá ligado? Pra mim tá fazendo um sorteio pra vocês, tá ligado rapaziada? Mano, então galera, os produtos dos caras são muito foda mesmo mano Rapaziada, os produtos tem muita qualidade mano Eu tava testando o headset deles mano No vídeo que vai sair pra vocês aí mais à noite, tá ligado? Mano, o headset deles sensacional rapaziada Sem nenhum ruído, muito bom mesmo Teclado mano, muito da hora Várias cores rapaziada Mouse RGB mano, você vai perguntar o que que é RGB velho? Rapaziada, RGB mano, é aquele mousezinho que fica trocando de cor rapaziada Assim mano, tá ligado? Mano, mouse super top rapaziada Parece que o bagulho é full metal mano, tá ligado? O teclado é full metal, mouse Sei lá mano, o bagulho, galera, é um bagulho muito estranho Que tipo, é muito foda, tá ligado? Rapaziada, então mano, Trust Gaming Links na descrição rapaziada Não se esqueça de estar passando nas redes sociais dos caras Curtindo, comentando, seguindo eles e falando que veio pelo canal Pra eles tá sabendo, senão eles não vão tá sabendo, tá ligado rapaziada? Então vocês tem que ir lá em peso Mano, e se vocês for em peso rapaziada, vai ajudar vocês também Porque eles vão fazer um sorteio oficialmente pra galera aqui do canal pessoal, beleza? Só pra quem tá inscrito, a chance é muito grande de você ganhar, tá ligado? Você que tá assistindo aí esse vídeo agora É muito fácil mesmo Você só vai na rede social deles Vai comentar bastante rapaziada E mano, pode ter certeza Eu dou a minha garantia que os produtos vai chegar na sua casa Se você comprar ou ganhar, mano, tá ligado? Rapaziada, então é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá ligado? Desse vídeo aqui da Trust Gaming Patrocinando o nosso canal Fabio Gamer Plays Beleza pessoal? Mano, então agradeço todo o pessoal aí, beleza? Que me ajudou bastante, tá ligado? Que a gente trocou aquela ideia pra fechar aquela parceria da hora Tá ligado? Então rapaziada, Trust Gaming Patrocina o canal aqui, beleza? Então mano, quem sabe aí rapaziada Mais pra frente eles mandam webcam pra gente, mano Tá ligado? Porque eu tô precisando da webcam, rapaziada Eu tô precisando muito da webcam, mano Então galera, pra você, mano Que tá inscrito no canal Que gosta de me assistir até aqui, mano Vai lá, comenta bastante Mano, comenta em peso, mano Fala, manda uma webcam pro Fabio Gamer Plays, rapaziada A gente tá fazendo um box aqui, mano Porque cês tá ligado, né, velho? Sem vocês, mano, não seria nada disso, tá ligado? Então rapaziada O pessoal lá da Trust Gaming Abraçou essa ideia Eu agradeço muito a eles aí, tá ligado? Galera, e fica aí, mano Como que ficou o meu kitzinho da Trust Gaming Muito top, moleque Fechou, rapaziada? Tô lembrando, mano Loja dos caras Tudo na descrição É isso aí, rapaziada Tô ficando por aqui Fique com a música aí E com o meu kit game Da Trust Gaming, moleque Fique com a música 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 Fique com a música